Obrigado. Mais um viagem à semelhança do ano passado, eu vim contra ali para vir a indomínia a vítimas de massacres de farinha 50 anos atrás. Mãe a gente que está ligada a Campadilha naquela altura, mas não temem testemunhas oculares de que cá acontecem. Vamos começar a agradecer. A gente que dá sem esforço. O Vinte é linda, 25% de salvo. Não agradeci. Autoridade local, governadora, muito obrigado. Não agradeci. Primeiro-ministro comandante, também, se mandatar e habilitar, muito obrigado, doutora Câmara. Ministro Zé Antônio, que o CIPAP também foi um vítima. Muito obrigado. Jorge Aníbal Copadizna Farim, deputado da Nação. Dona Fala, muito obrigado. Dona Fala, muito obrigado para a Associação de Guiné-Bissau, que está na Lisboa. Associação de Farim, Filhos de Farim, que está na Lisboa. Passei contribuição. Obrigado para todos os que contribuem de uma maneira ou outra. Não sei como a causa é uma pequena imagem. Mas o mais importante é que o Mano Sálio. É dia. Não me institucionalizei de ali. Pensei de um dia que Dona celebra todo ano. Que Dona pediu governo através de deputados de nação, através de membros do governo, através de governadora. Pensei de um dia. Pensei de um dia de reflexão de Farim. A minha casa não tem mais que eu. Não pedi para dentes que têm direito realmente de empapiar. Não pedi, Sua Excelência, ministro, para empapiar. Ministro Zé António da Cruz, para irmos usar a palavra. Porque o tempo está muito, muito rápido. Para que a Nópolis tenha mais dentes em Panopápolis. Passei. Precisa. Acho que os colegas estão em Hospital de Fijas e nação. Oh, o que não está a ser mais? Bom, faláre para com a gente como um... Não se está nem cansarado com a gente. O protocolé. É a sua hora de falar. Protocolé, é o protocolé. Protocolé, é o protocolé deste ano. O que está no difícil. É o Oi Nópolis! E o preparado governador. Não pensei de alguma coisa a querer. O que Barno faz? O que não está fazendo a promessar? Não há depósito da coroa de flor primeiro, que é a luz. Por favor, não pedi à doutora Camara, com a doutora Salim, com o engenheiro Zentoni, para depósito da coroa, em memória dele, para que a equipe de vida seja em banco. Obrigado.